A Cássio CDs Não se apaixona por homem nenhum Olha a testadinha dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma Olha a testadinha dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma Joga mulher, joga mulher, vai! Senta, 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 preba Senta, 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 preba Senta, 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 preba Ela tá solteira, mas nunca carente Revoada no vidente Não vai, não vai, eu jogo o pulmão Carinha de tempo, mas ainda é sede Não se apaixona por homem nenhum Mas olha a testadinha dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma Pra rapar ela Olha a testadinha dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma Segura o trio, segura o trio, segura o trio Olha a testadinha dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma A rapar ela Olha a testadinha dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma Você tá senta, 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 preba Você tá senta, senta, preba Senta, senta, preba Não, 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 não Apaixona não Apaixona não Enquanto nós empurra Você apaixona do mundão Apaixona não Apaixona não Enquanto nós Apaixona não Cubarão Chega no balcão Chega no mercado Apaixonada Apaixona não Enquanto a Enquanto nós embora se apaixona no vulcão Apaixona não, apaixona não Enquanto nós embora se apaixona no vulcão Só pode, só pode, com o tempo do pé Só pode, só pode, com o tempo do pé Apaixona não, apaixona não Enquanto se apaixona, nós embora se empurra Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Receita o suposto do vulcão com várias notas Remotiva o bolo na minha porta, fala pra mim! Fala baixinho, fala meu nome Trava pro homem, fala pro homem Fala baixinho, fala pra mim Fala pro homem, fala pro homem Ai, Pedro 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 Te pega pra lá Tô vivo Quer deixar no sigilo? Tô mesmo Quer vir pra minha tropa? Tô, quero Tô, tenta na porta Tô, tenta na porta Tô, tenta na porta Tô, tenta na porta Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Pedido o suposto do vulcão com várias notas Remotiva o bolo na minha porta logo cedo Fala baixinho Ai, Pedro Fala pra mim Ai, Pedro Fala meu nome Ai, Pedro Fala pro homem Ai, Pedro Fala baixinho Fala para mim Fala no nome E aí, Florento Ai, Pedro Ai, Pedro Ai, Fred Ai, Pedro Ai, Pedro Ai, Pedro Ai, Pedro Fala pro mau Ai, Pedro Fala pro mau Ai, Pedro Ai, Pedro Ai, Pedro Ai, Pedro Ai, preto Ai, preto Ai, preto Solta o meu negócio A novinha tem o dom Não sei essa pras faixa rosa Faz a julgadinha Mordendo a roupinha Pois cria Não sei essa pras faixa preta Faz a julgadinha Mordendo a roupinha Na movimentação, a novinha tem um dom Faz a jogadinha, por dentro da boquinha 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 Solta! Solta! Me quebra sem ter medo Tô interessado, sabe, eu gosto do seu beijo Na movimentação, a novinha tem um dom Dança e a solta da boquinha Faz a jogadinha, por dentro da boquinha Dança e a solta da boquinha Faz a jogadinha, por dentro da boquinha Faz a jogadinha, por dentro da boquinha Na movimentação, a novinha tem um dom Faz a jogadinha, por dentro da boquinha 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 Ante aqui, você diz Só uma batata, tá aqui Quem tá solteiro faz barulho nessa noite 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 Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Comigo a gente bate aquele papo de prazer Maluca pirada que faz dura de rabo Não me desafia, tu vai levar colocada Mas nós não mexer Não me desafia, tu vai levar colocada Ela virando o olhinho e eu só Tá secando ela pedindo Bota, bota e eu só Tá secando ela pedindo Bota, bota e eu só Botando, botando Botando, botando Botando, botando Botando, botando Botando, botando Botando, botando Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagens antes de me conhecer Segura essa onda e me vê Comigo a gente bate aquele papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de rabo Não me desafio, tu vai levar colocada Ela está um resucar Ela virando o olhinho e eu só fazer tanto Ela bebendo Ela virando o olhinho e eu só fazer tanto Ela bebendo Botando, botando, botando E eu boto, boto, botando Ela virando o olhinho e eu só fazer tanto Ela bebendo, bota, bota E eu só vou botando, botando Bota, 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 bota E eu só A Cássio Cedês É a vida, moleque! A Cássio Cedês 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 Amareio A Cássio Cedês A Cássio Cedês A Cássio Cedês A Cássio Cedês Tem, tem, tem Tem, tem, tem Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem, 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 tem, tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás Quero ouvir, quero ouvir Entrou Especialmente pra todas elas Esse brinde só pra ver Descendo Descendo Jornalvinha 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 Joga a bunda pra trás, hein Pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás, hein Pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Bota no chão Bota no chão, vai Vai Do Chão naughlinha Do Chão naughlinha Do Chão Do Chão, vai Do chão, vá, do chão, vá Acássio CDs Oê, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí Por isso que eu tô de volta, por isso que eu tô de volta Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tô ligado pra mim Impossível é esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar Que assim me subindo, depois tu vai lá Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de boca Esquece de subir Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Joga a mão em cima, todo mundo diz Jalopa, 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 jalopa Livramento Tira o pé do chão Jalopa, 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 jalopa Jalopa no jalopa Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí Bateu saudade de você Bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tô ligado pra mim Impossível é esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de boca E assim me subindo, depois tu vai lá Eu sei que tu gosta Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Todo mundo diz Galopa, jalopa, jalopa, jalopa Traumando, 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 jalopa, jalopa Oi, bebê Te ver bateu, saudade de você Mas com a gente é sempre assim Venho te ler A tua sentada no meu colo devagar Tô querendo me lembrar A tua sentada no meu colo devagar Desce de subida, depois tu galope Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão Galopa, 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 galopa Galopando, galopa Por quê? Galopando, galopa, galopa Vai! Galopando, galopa, galopa, galopa Galopando, galopa Galopando, galopa Galopando, galopa Galopando, galopa